Ei, Cole, deixa o like, deixa o like, senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo, aperta o botão do like! Vão de lavalho! Os cebolas, hein? Coisas que acontecem no meio da madrugada! Pathy! Hã? Saúde, filhão! Espere aí que eu vou buscar um xarope! Pai! Deixa eu ver se está com febre! Pai! Não, normal! Você andou tomando sorvete escondido! Pai! Pronto! Acordou a Mariazinha! Pai! Eu não estou doente! Eu não espilei! Não? Então foi a Mariazinha! Filhinha! Saúde! Deixa eu ver se está com febre! Hã? Não! Tudo bem! Andou tomando sorvete? Pá! Não espiei! Não? Então quem foi? Floquinho? Você espirrou? Hã? 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 Querida! Você que espirrou, amorzinho! Mamãe está dodói! Hã? Está refiada ou guipada! Está tudo bem! Só vou tomar meu remédio! Logo melhoro! Hã? Acabou? Acabou! Hã? Hã? Tudo bem! Vou comprar outro! Agora? Mas são quatro da manhã! Tudo por você, fofinha! Querido! Sim? Você está de pijama! Hã? Hã? Já volto! Hã? Tch! Aposto uma figurinha que o calo não vai pegar! Tá! Vai com cuidado, querido! Leva o celular! Tá! Bolas! Bolas! O carro não pega! Sou tudo! Vou a pé mesmo! É mais seguro! Estou com muito sono! Hã? Acho que tem uma farmácia ali! Hein? Sujou! Eu me entrego! Bom trabalho! Bom trabalho! Ele tentou fugir! Hã? Que coisa! Vou ser preso por causa de um dedo duro! Uau! Preciso achar uma farmácia! Fechada! 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 Ô amigo! Sabe onde tem uma farmácia aberta? Lá? Valeu! Boa madraguda! Boa! Boa! Você tem... Ah... Espere um pouco! Sem sinal! Tente lá fora! Alô? Querida? Querida? Eu... De celular! Acabou a bateria! Posso usar o seu telefone? Claro! Querida! Qual é mesmo o nome do remédio? Ah, tá! Você tem resfriadex? Tenho! Xarope comprimido ou gotas? Ah... Espere um pouquinho! Querida! É xarope comprimido ou gotas? Xarope! Não quer levar um remédio pra memória também? Não! Obrigado! Obrigado! Hum... Infelizmente só tenho em comprimidos! Tudo bem! É mais caro! Tudo bem! O preço está no visor! Ah! Tudo isso! É... É... Quero um calmante? Não! Só o comprimido! Brungli! Ungli! Brungli! Mãe! O pai vem vindo! Tá com sonho! Tá com muito sonho! Mãe! O pai passou o leto! Hum... 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 Esta chave que não entra... Vai dormir, Floquinho! Hein? Você não é o Floquinho! Mãe! O Átila está acabando com o papai! Cachorio feio! Ups! Cheguei! Consegui! Querido! Ate! Vamos dormir, Maliazinha! Acabou a diversão! Nossa! Que trabalheira! Tadinho! Deve estar cansado! Vou buscar um copo d'água! Hã? Tá! Obrigado! Querido! Você tomou o meu remédio! Ai! Não acredito! Lá vou eu de novo! Lá vou eu de novo! Quer que eu faça alguma coisa? Quero café! Hã? Aposto que ele vai escolegar no patinete! Tá! Agora não tenho tempo pra brincar, Cebolinha! Estou atrasado pro serviço! Mãe! Agora estou ocupada com o almoço! Hã? Vamos brincar, Titi! Não! Amanhã tenho prova e preciso estudar! Hã? Hã? Oi! Eu me chamo Cebolinha! E você? Muito prazer, Licaldo! Vamos jogar bola? Ótimo! Pega, Licaldo! Hihihi! Ô, Cebolinha! Acho que esse tal de Ricardo já foi embora! Que nada! Ele tá bem aqui! Licaldo, esse é o Cascão, meu amigo! Ô, Cascão! O Licaldo tá dando a mão pra você! Pai! O quê? Não! Ele é meio esquisito, mas não é louco, não! Bem, vamos continuar! Olha lá, Mônica! Não falei! Não falei! Meu amiguinho tá maluco! Bom, Licaldo! Ei, Cebolinha! Oi, Mônica! Esse é o meu amigo Licaldo! Prazer! Tá maluca também? Quer que ele fique nervoso? Hihihi! Você apeltou a baliga dele! Cebolinha! Precisamos bater um papo! Pode falar! O Licaldo não liga! Tem que ser a sós? Tá bom! Cascão! Fica com o Licaldo aí! É... Oi! Cebolinha! Você está passando bem? Claro! Então me diga! O que você está vendo ali? O Cascão e o Licaldo! Cebolinha! O Ricardo só existe na sua cabeça! Mas como? Você acabou de cumprimentar ele! E ele foi super joia brincando comigo! O papai e a mamãe estão sempre ocupados! Claro que a culpa não é deles! Você tem seus amigos! Eu, o Cascão, o Jeremias! É só falar quando se sentir só! Hã? O Licaldo está indo embora! Licaldo! Espela! Deixa ele ir! Talvez o Ricardo tenha alguma coisa pra fazer! Brinca com a gente! Tá bom! Toca aqui! Sozinho outra vez! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e continue no Jibilão! Obrigado.